Na programação da Rede Massa aqui em Curitiba a partir de segunda-feira, dá só uma olhadinha. Pra você que sai cedo de casa, o Tribuna da Massa amanhã traz as primeiras informações do trânsito, do tempo e tudo mais que está acontecendo na nossa cidade. Nossas equipes já estão na rua pra te trazer a informação transparente e precisa. Liga nesse telefone que tua câmera não tem resposta. Às sete da manhã, você tem um encontro marcado comigo. Eu sou o Rogério Forcolém e te espero no Tribuna da Massa amanhã. Pois é, gente. Ele está aqui comigo no estúdio, ao vivo. Seja bem-vindo. Rogério Forcolém, viu, gente. Rogério, alguém já me contou que ele adorou Curitiba. Não vim há muito tempo, não é, Rogério? Desde 89, mas estou encantado. Que cidade linda. É verdade, viu, gente. Maravilhosa mesmo. Muito linda. Muito bonita, muito organizada. Eu sei que o povo pararaense é bem mais exigente, né? Porque sempre foi uma cidade modelo para o Brasil. Transporte público e tudo, né? Qualidade de vida. E até está falando com alguns curitibanos, não, mas já foi melhor, já foi melhor e tal. Digo, gente, para nós que viemos de fora, eu passei cinco anos e meio no Rio de Janeiro, que é lindo, que é lindo na sua natureza, mas é uma desorganização. O Rogério passou pelo Rio, por São Paulo, viu? Capitais mais quentes que a nossa, mas garanto, viu, Rogério, que o nosso povo é muito bacana, não é não, gente? Seja bem-vindo, viu, Rogério. Faça o convite para o pessoal aí de casa. Então, segunda-feira, né? Estou ali às sete da manhã. Espero você para a gente dar muita informação, o tempo, as primeiras informações importantes para quem sai cedo de casa. O tempo, o trânsito, né? A hora de minuto em minuto ali, quase, de matéria em matéria. Você vem comigo. Antes, o Passaia ficava ali, fez um grande trabalho, agora vai ficar ao meio-dia e eu vou estar ali segunda-feira estreando. Em foque comunitário, né, Rogério? Com certeza. Prestação de serviços, factuais, né, que a gente chama de jornalismo, que são as notícias do dia, da madrugada, tudo ali, primeira mão, de manhã. Tá bom. A gente te deseja boa sorte e seja muito bem-vindo à nossa equipe, tá bom? Obrigado. Eu estou maravilhado com essa equipe toda, técnica e jornalista. Legal. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau. E logo mais...